Alô Toninho Magalhães, eu conheci teu pai, admirei demais o teu pai, admirei até hoje e agora estou aprendendo a admirar você, porque você está seguindo a trilha, o caminho que seu pai seguiu que é um caminho do bem, o caminho da honestidade, o caminho da dignidade, o caminho do trabalho, o caminho da força e eu quero te parabenizar por isso, porque você está encarnando aquela figura meiga, batalhadora, guerreira mas ao mesmo tempo vencedora que foi o seu pai aqui nessa cidade, ele deixou um grande legado para todos nós e você encarna esta grande figura, muito obrigado e bom trabalho em tudo aquilo que você faz procure fazer de dentro para fora, sentindo, porque Guarulhos precisa de homens como você para fazer dessa cidade uma grande cidade, obrigado